bolinho de laranja com morango, um ovo, um quarto de xícara de chá de açúcar, meia colher de sopa de margarina, suco de uma laranja, raspas de uma laranja, três quartos xícara de chá de farinha de trigo, quatro morangos picados, meia colher de sopa de fermento em pó. Em uma tigela, adicione o ovo, o açúcar e misture. Adicione a margarina, o suco de laranja, as raspas de laranja e a farinha de trigo. Misture bem. Por último, coloque os morangos e o fermento em pó, misturando delicadamente para incorporar o fermento na massa. Pré-aqueça o forno a 180 graus e unte uma forma pequena de aproximadamente 14 centímetros. Leve o bolo para assar a 180 graus por cerca de 30 a 35 minutos. Espere esfriar e sirva. Bom apetite! Bolinho de laranja com